Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui no monte, como você pode ver, e aqui estão as águas. Uma parte das águas que nós vamos entregar nesta sexta-feira. Portanto, sexta-feira você não pode faltar, mas de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, principalmente você que quer a libertação. O que é libertação? O que é libertação? É a pessoa ficar livre de um mal, ficar livre daquilo que atormenta, que tira a paz dela. Ela ficar livre do incômodo. Ela não quer mais na sua vida. Então, nesta sexta-feira, nós estaremos clamando para que Deus venha quebrar toda a maldição e venha entregar a vitória para o seu povo. Oito da manhã, no jejum, e também sete e meia da noite. Você não pode faltar. Eu quero entregar essa água para você. Nesta sexta-feira, a última sexta-feira deste mês, Deus vai mudar a sua sorte. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos capítulo 20, no versículo 6. Olha só a promessa de Deus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitória, a força de sua destra. Uns confiam em cavalos e outros em cavaleiros. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nós mantemos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus criador do céu e da terra. Nesta sexta-feira, tudo o que eu vou pedir para Deus aqui no monte e muito mais, Ele vai entregar para você nesta sexta-feira. Oito da manhã e também às sete e meia da noite, às dezenove e trinta. Eu tenho certeza, meus irmãos, que a sua vida vai ser transformada. E tem milagres. Tem milagres de restauração, de prosperidade, de cura. Tem milagres extraordinários que aconteceram e estão acontecendo através deste propósito da água. Deste propósito, demos uma pausa com duas sextas-feiras feriado, uma reunião especial. Mas, nesta última sexta, estarei entregando a água para você. E todos que receberem esta água, vai receber a cura, vai receber o livramento, vai receber a vitória, vai receber a salvação, vai receber a mudança, vai receber para a sua vida o poder sobrenatural de Deus. Deus vai entregar a sua vitória. Eu vou pedir para Deus agora, aonde você está acompanhando este vídeo, aonde você está? Ora comigo agora, determinando, declarando que a sua vida vai mudar, em nome de Jesus. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui, e eu vou pedir para Deus, para Ele derramar sobre cada gota desta água, a provisão para a sua vida. Se tem alguém doente, se tem alguém desesperado, angustiado, quando beber desta água, a sua vida vai mudar. Vamos falar com Deus? Porque é momento de oração. Vamos clamar o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Neste momento, ó Deus, eu me coloco de joelhos aqui, neste monte em favor do Teu povo. E peço ao Senhor, neste momento, que o Senhor venha estender as mãos, venha dar vitória, meu Pai. Senhor, toca e derrama sobre cada gota desta água, cada molécula, meu Deus, seja preenchida com a gota do Teu sangue. E ali haja cura aonde estiver, haja mudança, haja libertação, haja o livramento, meu Deus. Que o Senhor venha curar aqueles que se encontram doentes, desenganados, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Toca, meu Pai, e abençoa. Muda a sorte do Teu povo, muda a sorte destas pessoas, levanta aqueles que se encontram caídos. Meu Pai, ergue do pó o desvalido do munduro, o necessitado. E traga, meu Deus, a mudança, traga a abundância de viveres, traga a verdadeira alegria para a glória do Teu nome. Senhor, que através desta água o Teu povo possa ver a mão do Senhor agindo. O Teu poder agindo, em nome do Senhor Jesus, consagra com o Teu poder. É o que eu peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que crêem, digita aí, eu creio e eu tomo posse em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, Ele muda a sua sorte. Deus, Ele traz a vitória para a sua vida. É nesta sexta-feira. Eu aguardo por você. Deus vai mudar a sua sorte. Sexta-feira com a entrega da água que muda, que sara, que liberta, que cura. Em nome de Jesus. Rua Rio Grande do Norte, em frente ao antigo Lely Stennis Club. Na nossa igreja provisória. Eu aguardo por você. Oito da manhã e sete e meia da noite. Deus abençoe.